E aí galera, então eu estou congelado aqui. Cheguei aqui na Lituânia e acho que já deu pra ver. Tá nevando. Inclusive agora, nesse exato momento. Acho que tá menos 7, menos 10, alguma coisa assim aqui. Tá bem geladinho. Eu tô pensando em voar aqui. Que é perto de onde eu fiz o vídeo ano passado. Só que... É muito galho e fantasma, cara. Olha isso aqui. Enfim. Por sorte as pessoas não andam que nem eu. Branco no branco. Normalmente as pessoas andam preto. Ai, já me ajudou um pouco. Mas enfim, acho que eu vou tipo, pro meio desse campo aqui, ó. E cara, vou dar uns voos. Vou me divertir. Tem pouco tempo, gente. Tipo, uma hora, uma hora e meia de luz ainda. Então... Nem hélice tem ainda, nem arrumei depois do voo. Mas é isso, galera. Vamos voar e vamos ver no que vai dar. Então, cheguei aqui, galera. É... O mochila já tá cheio de neve. Não tô gostando disso. É eletrônica quente com neve. Liquidifica. Enfim, não. Tá bom. Mas vamos dar um, dois, três voos talvez aqui. Eu estou morrendo de frio. Que eu tive a... Maravilhosa ideia de vir com essa calça. Tipo, ó... Tá frio, mano. Tá frio. Andando nessa neve, entrava tudo lá dentro da calça. Tá frio. Mas enfim, eu não posso ir muito pra lá porque hoje... Por algum motivo, não sei porquê, hoje... Se bem que é tarde, né? Depois da escola. Uma sexta. Faz sentido as pessoas virem esquiar, né? Mas enfim, eu vou voar aqui. Não tão perto da galera ali. E vamos ver no que vai dar, cara. É... Como eu falei, vim só pra me divertir mesmo. E é isso. Eu juro que eu vi um ponto verde na árvore. Mas enfim, tô meio doido. Valeu. E aí, galera? Então... Tô adorando essa função de poder falar com a GoPro agora nesse frio. Porque eu não sei tirar a lua pra apertar o botão de cima. Mas enfim... Isso não tem nada a ver com o vídeo. É... Eu consegui, tipo, colocar as hélices com muito esforço porque dói tudo com esse frio, cara. Dói tudo. Como dá pra ver neve caindo já, tipo, na bateria. Como ela tá quentinha, ela tá derretendo já na bateria. O quad tá gelado. Então... Tá ficando. Tá cheio de neve já, tipo, em tudo. Na FC. No ESC. E lá. Enfim. Enfim. Tomara que saia tudo voando quando acelerar e não saia derretendo tudo e fritando tudo lá dentro. Vocês vão ver agora. Se eu cair, eu tô fudido. Porque, cara, isso daqui tá... Tá assim. Tá com uma grossura mais ou menos assim de neve. Então, se cair dentro, vai enterrar ele todo. E eu tô sem DVR pra poder ver o vídeo de onde ele caiu. Mas enfim. É... Vamos lá. Eu vou... Tirar a GoPro agora do suporte aqui de mão e vou... Que na verdade não é um suporte de mão. Ele tá em estoque só com aquele suportezinho. Mas enfim. Eu vou pôr a câmera aqui. Vou regular pra 60 FPS. Esse Superview e etc. Como eu sempre faço. E eu vou pôr aqui no quad e vou dar um... Vou preparar o óculos com muito esforço de novo. Porque não dá pra mexer com as coisas na luva. E o pior de tudo é voar, cara. Voar é foda. Porque voar com isso daqui parece que tem umas molas te segurando o seu dedo. E eu vou acabar furando a luva. Se eu ficar enfiando nesses coisas pontiagudos aqui. Então... Nesses coisas aqui pontiagudos. Conclusão. Eu vou ter que tirar a luva pra poder voar. Então... E a mão fica fria, cara. Congela, congela. Fica muito frio. Mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar, cara. E vamos voar. Vamos voar. Tomara que isso daqui... Aí. Ficou aí atrás. Vamos voar, né? Gopro, stop recording. Gopro, stop recording. Gopro, stop recording. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL